Pensando bem, a vida é muito boa pra gente reclamar E apesar dos problemas ainda dá pra levar E ainda tem uns cara que se achar opa Na hora do vamos ver, chega a mim já nas calças Aí não dá, então deixa pra lá O progresso tá tendo, então vamos buscar Eu sei que não tá fácil, mas não posso parar E meus objetivos eu vou alcançar Goste você ou não, eu vou continuar É Deus que tá comigo, ele não vai me abandonar Todo mundo tem um dom e o meu é de rimar Então eu vou rimar As músicas são minhas, eu não preciso copiar E através das músicas eu gosto de me expressar Mas brinca com as palavras e faz elas se encaixar Confundindo sua mente até você decorar Passo de coração pra garantir o cifrão Eu canto porque eu gosto e não por emoção Ainda tem uns vacilão que quer arrastar o movimento Mas é tipo relâmpago, não dura muito tempo Cansei de andar de a pé e viver no sofrimento Hoje nós tira a onda, tem tudinho que assureto Eu só quero curtir a vida de boa Dá tudo de bom pra minha coroa Você fala mal de mim e pensa que tá com tudo Você não é o primeiro, também não vai ser o último Pensando bem, a vida é muito boa pra gente reclamar E apesar dos problemas ainda dá pra levar E ainda tem uns cara que se acha o par Na hora do vamos ver, chega a mijar nas calças Aí não dá, então deixa pra lá O progresso tá tendo, então vamos buscar Eu sei que não tá fácil, mas não posso parar E meus objetivos eu vou alcançar Goste você ou não, eu vou continuar É Deus que tá comigo, ele não vai me abandonar Todo mundo tem um dom e o meu é de rimar Então eu vou rimar As músicas são minhas, eu não preciso copiar E através das músicas eu gosto de me expressar Mas brinca com as palavras e faz ela se encaixar Confundindo sua mente até você decorar Passo de coração pra garantir o cifrão Eu canto porque eu gosto e não por emoção Ainda tem uns vacilão que quer arrastar o movimento Mas é tipo relâmpago, não dura muito tempo Cansei de andar de a pé e viver no sofrimento Hoje nós tira a onda, tem tutinho que assorento Eu só quero curtir a vida de boa Dá tudo de bom pra minha coroa Você fala mal de mim e pensa que tá com tudo Você não é o primeiro, também não vai ser o último